Fala aí rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, hoje eu tô aqui novamente com mais um vídeo de Roblox E como você viu pelo título, hoje eu tô aqui pra jogar um novo jogo de Pokémon Pois é, jogos de Pokémon aqui no Roblox não costumam durar muito tempo, mas esse aqui cara, ele me chamou bastante atenção Tem 20 mil pessoas jogando, então se tem tanta gente assim, é porque o jogo é bom cara Vamos lá, Project Bronze Reborn, vamos ver como esse jogo funciona, na verdade eu já vi, tá ligado? Eu entrei pra ver como é que funciona e tudo mais, mas eu vou dar um new game aqui pra gente poder recomeçar e entender juntos como é que vai funcionar a parada, beleza? Então aqui tá dizendo um monte de coisa a respeito de save e tudo mais, vambora, 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 vambora Vamos criar um novo jogo cara, vamos criar um novo jogo E mano, esse jogo tá muito bonito, tem as animações certinho Cara, bem surreal, bem surreal pra Roblox, mano, eu tô curtindo Achei bem interessante Vai ter a cena aqui agora, mais interessante ainda Que é um cara com o modo Barion do Naruto com a cabeça de gato e um chapéu de mago Com também o chapéu do VideoStar Tudo somado junto, nunca só, mano, que viagem Beleza, espere, vamos ver o que eu tô falando ali, cara É idêntico a um jogo original de Pokémon, eu não posso acreditar que esse dia finalmente chegou Hoje é o dia de eu conseguir meu primeiro Pokémon do professor Então, beleza, melhor ir indo E eu preciso completar o meu cartão de treinador Vamos colocar o nosso nome aqui Então eu vou colocar o meu nome Goxin, porque se eu coloco Goxin ele não vai, não entendo isso Você escreveu corretamente? Acredito que sim Então, vambora, cara E rapaziada, não esquece de deixar o likeão aí Se vocês quiserem, eu posso tentar continuar trazendo vídeos aqui desse jogo Beleza, vamos ver o quanto tempo que ele vai durar Aqui eu tô falando algumas coisas sobre o Project Bronze Você pode trocar Pokémon e não sei o que e tudo mais Vambora, cara Vambora Olha que da hora Lembrando, o servidor aqui desse jogo é free Servidor público é free Beleza? Tem aqui um mapa Eu não sei onde que a gente tá exatamente Um menuzinho aqui Cara, tá muito bonito, muito bem feito Vamos descer Vamos lá pra fora E vamos entender Ó, minha casinha aqui Idêntica às casinhas que tem no Pokémon Muito top Forninho aqui e tudo mais E o louco Da última vez que eu entrei aqui Eu acho que era a foto de um Eevee que tava aqui, cara Mas beleza, vamos lá Vamos ver se eu nasci em algum outro lugar diferente Eu acho que não Ah, não sei o que O Jake tá aqui Beleza? Jake, eu não posso acreditar que hoje é o dia de nós conseguirmos Os primeiros Pokémon Ok, beleza, 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 beleza Certo Bom, eu já tenho uma noção de onde que vai, beleza? Porque eu já joguei isso aqui um pouquinho pra entender Tá tocando a musiquinha Eu espero que essa musiquinha não dê problema, né? Essa musiquinha não vai tá tocando pra vocês aí, não Tá certo? Mas olhando aqui por cima A respeito do visual do jogo É um visual legal, cara Eu já vi vários jogos de Pokémon no Roblox E todos eram bem esquisitos Você não pode passar ainda sem um Pokémon Beleza Tranquilo, tranquilo Eu vou voltar, eu vou voltar Calma, 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 calma Aí Certo Beleza, tem um laguinho aqui Não consigo ir Tá, pra gente conseguir um Pokémon A gente precisa falar com o professor E o professor Ele não tá lá no laboratório dele Ele está Por aqui, velho Ele está ali perto da Da caverna, se não me engano Certo? Mano Muito bonito esse jogo Sério Muito bonito O professor tá aqui Conversando com alguém E ok Certo Vamos ver o que ele vai falar Beleza Beleza Pegar o nosso primeiro Pokémon Vamos lá Vamos lá Agora a gente vai ter que seguir eles O da hora é que eles vão andando de fato Eles não somem Não dão um teleporte lá pra dentro Na maioria dos jogos de Pokémon Acho que funciona assim Ou não Eles vão tão rápido Que eles somem E daí Faz de conta que já tá lá Mas, na verdade Ele só deu um teleporte Tá ligado? Vamos entrar aqui dentro Do laboratório E vamos pegar o nosso Pokémonzinho Bonitão Não esquece Também, rapaziada De se inscrever no canal E compartilhar o vídeo Tá certo? Oh, que bonitinho, velho O Pikachu aqui com Eu esqueci o nome dele Mas ok E certo Tá aqui Beleza Beleza Eu sou o professor Não sei o quem Ok Os meus pais Estavam falando sobre você Você quer pegar um Pokémon Certo Beleza 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 A gente vai escolher um Pokémon aqui agora A gente tem A terceira geração Ou é a segunda Não lembro agora É a terceira A gente tem a primeira geração aqui Que é Bubassauro Charmander Squirtle Depois Chinchar Sindacul E Tertwig Não, não é Tertwig O nome dele É Totodile Beleza É... Torchic Mudik E Freak Tricle Beleza Esse aqui é o Mudik Chinchar E Piplup Nossa, eu tô lembrando o nome de tudo Snive Tepig E Oshawott Acho que é isso E essa geração aqui Eu já não conheço Eu sei que esse aqui É o Froak Mas os outros dois Eu não sei Esse daqui Eu também Não lembro O nome Tá faltando uma geração ainda Tá faltando a nova Que é o Coelhinho lá E tudo mais Beleza Bom Eu tô bem afim De pegar logo de início Um Charmander Cara Charmander é boa Dá pra gente poder fazer esses testes Tem mega evolução Então eu vou escolher aqui Um Charmander Inicialmente Boa escolha Tudo bem Você... Como é que é? Tá, beleza Ok Um presente Me deu uma Pokédex Uma enciclopédia De Pokémon E tudo mais Vamos lá Vamos lá Que eu quero conhecer o mundo Lá fora E quero fazer uma batalha Beleza Me deu a Pokédex Ok Eu não sei o que Tá, 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 tá Ok Ok Vamos lá Cara Vamos lá Eu adoro jogos de Pokémon Adoro jogos de Pokémon Certo A gente já pode ir embora Na verdade não Porque Alguém vai parar a gente É o Jake Hum Ok Ah, batalha Vamos embora Vamos pra batalha Vamos ver como vai ser o Pokémon dele Deixa eu ver Qual que ele escolheu Ele escolheu um Eevee Tá Cadê o Eevee, né, véi? Mas olha esse cenário, mano O Pokémon Ele é todo pixelado Infelizmente Mas o cenário é bonitinho E as lutas são legais até Tem Scratch Amber Girl Vou usar um Amber Beleza Será que tem animaçãozinha? Ah, tem animaçãozinha, cara Não é nada muito diferente Dos jogos de Pokémon, né Hoje em dia Que tá Tipo Bonitinho e tudo mais Mas antigamente Era desse jeito, cara Desse jeito mesmo Ele usou aqui um Tail Wee Pra diminuir minha defesa Vambora Amber novamente Bora vencer essa primeira aqui Level 5 versus level 5 Falta pouquinho pra derrotar Beleza Derrubou minha defesa de novo Mas não vai ficar assim E... Foi! Pimba Levamos Levamos o Eevee dele Brabo O Eevee tava meio invisível Mas tudo bem E... Upamos de level Brabíssimo, cara Quase que a gente upou de novo Incrível Beleza Recebi 200 Yens Acho que foi isso Boa batalha Vamos curar seu Pokémon Deixa eu curar Não sei como que ele curou Mas ok E... Beleza Foi uma batalha excelente Você... Hã? O seu pai O seu pai e eu Estávamos assistindo E discutindo Coisas Com o professor Beleza Eu vou te dar um presente Me dá um presente então Para celebrar esse momento Ok Ele me deu um tijolo O que que é isso que ele me deu, cara? É um Lego Ah não É um Bronze É um Bronze Brick É um tijolo Um tijolo de bronze Certo Coloquei aqui Hã... Ok Vou pra você lembrar Como sua família te ama Não esqueça E fique protegido Certo Beleza Beleza Qualquer coisa A gente sabe onde encontrar eles Ok 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 Beleza Vamos lá Pra... Ah Interessante Ele disse que Vamos dar Pokébolas Para poder capturar os pokémons Na mochila Certo 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 Eu quero ver, mano Outras batalhas Porque Hã... Vai pra rota 1 Hã... 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 E certo Beleza, mano Muito bonitinho A foto do Pikachu Beleza Vambora Vamos lá pra rodada Pra rodada Pra rota de número 1 E Bora ver o que nos espera Aqui já aumentou Tem aqui a Pokédex Pokémonzinho Brabo Charmander Menu Hã... 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 Aquilo ali era só a minha equipe Aqui que é a Pokédex Número 4 Beleza Fecha, mano Tem tudo uma animaçãozinha Cara, é muito da hora Muito bem feito, mano Muito bem feito de verdade Eu não sei quem é esse cara Não vou nem falar com ele Porque eu sou... Picante social Hã... E vambora Vamos aqui pra rota 1 Que eu acredito que deve ser aqui Geralmente é assim Ok, agora eu já consigo Ué... Eu preciso... Como é que é? O que é que ele falou? Tá, não entendi nada Mas vai ter um mato aqui Vamos ver se eu encontro Algum Pokémon aqui Ah, encontrei Vamos ver o que vai vir Por favor, não esteja... Ó, um PJ Bonitinho o PJ, mano E o cenário também É muito da hora, cara É muito bem feito o cenário Certo? Ok Ember Já tá com o Ember no PJ Eu não lembro o que aquele cara falou Eu acho que ele deve ter dito que... Não cura o Pokémon agora Sei lá Alguma coisa desse tipo Mano, muito top esse jogo Realmente... Faz sentido ter tanta gente jogando Ele é muito bonitinho, cara Muito bonitinho de verdade Usa aqui novamente E... Derrotamos, cara Foi pro Beleléu 28 pontos E... Tranquilo Ok E esse cara aqui Eu tenho certeza Que ele vai ter que ir X1 com ele Uma pena Eu não consegui correr Cara, vem avisando Nossa, mano Eu tô jogando um jogo... Meu Deus do céu, velho Pra procurar meu Pokémon Tem que ir aonde? Tem que ir no laboratório? Eu vou o máximo distante possível aqui Pra ver o que acontece Por favor, não me desafie E esse cara me desafiou Olha, maçãzinha Não sei o que Ahn... Tá Inseto é o tipo mais interessante de Pokémon Não, se você acha, né, meu parceiro Se você acha, vai vir o quê? Um Mudskip Não, Mudskip Mudskip é Whirlpool Beleza Tipo, inseto toma fácil de Pokémon de fogo, velho Vai embora Vai embora Por isso que eu sempre pego Pokémon de fogo Porque a gente anda na floresta Floresta tem Pokémon de grama Pokémon inseto Tipo, fogo adora, mano Gama aqui 25 Level 7 Depois eu quero ver também as evoluções Mas eu não vou conseguir fazer isso agora Ahn... Não quero trocar meu Pokémon, não Veio aqui agora Outro... Outro... Morra, insetão Ok Morreu Morreu Super efetivo Brabo Whirlpool Fated Ok, ganhei 25 de experiência Foi uma batalha boa, velho Talvez meus Pokémon de insetos Não são os melhores para batalha Tranquilo Tranquilo Se você acha isso Então, se a gente anda nesses matinhos aqui A gente enfrenta Pokémon... Olha, ó Cara, uma vez eu já gravei um jogo de Pokémon aqui E ele era interessantinho Mas era bugado pra caramba Esse aqui me parece bem feito, cara Me parece bem legal Beleza Vamos enfrentar esse cara aqui de novo Por favor, seja Pokémon diferente E Zig Zagum Agora é um tipo normal Beleza Mano, Charmander tá invicto aqui Tá invicto Beleza Amber Cara, as animações são muito bonitinhas Muito, muito, muito Se fosse uns modelinhos de Pokémon Ia ser mais da hora ainda Mas aí poderia dar muito problema Bom, eu não sei quanto tempo esse jogo vai durar, né Porque é aquilo que eu falei Jogos de Pokémon no Roblox Não duram uma semana que vai embora Mas vamos torcer pra que esse aqui dure, né, cara Porque tá bem interessante Tá bem interessante Level 8 Caraca, o Charmander tá embarazadíssimo Beleza, 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 beleza Vambora Eu quero pegar aquela Pokéball que tá ali no canto E torcer pra que venha uma Master Ball pra mim Imagina Imagina se venha uma Master Ball Deixa eu ver se eu consigo burro lá Não consigo burro lá Vou ter que enfrentar ela Ah, velho Esse que é o problema do jogo de Pokémon Você tem que enfrentar geral Você não para, cara Toda hora é alguém Por favor, vem um Pokémon diferente dessa vez Ah, esse aqui é do Pokémon XY Eu lembro dele, hein Beleza Derrota Level 3 Eu acho que eu tomo Hitkill Ih, tomo Hitkill Brabo Nossa, Charmander tá level 8, meu parceiro Ela tá level 8 O negócio tá embarazadíssimo Caraca Não, não quero trocar ainda não E um Pidgey E esse Pidgey aqui também Não, não, não Não quero correr não Ok Bora Nossa, Charmander só tá upando Depois eu tenho que ver a natureza dele Essas coisas Eu tô bem ferrujado do Pokémon Vai, faz muito tempo Que eu não gravo nada de Pokémon Beleza, beleza, beleza E vambora Certo Ok Vamos pegar essa Pokébola que tá aqui do lado Por favor, não me desafie Aí Consegui pegar Vem cá Peguei Beleza, você encontrou uma poção Beleza, poção interessante Vamos desafiar agora Uh, não desafiou Ih, eu tô chegando em algum lugar aqui agora Beleza Onde que eu tô? Tô numa Alguém me chamou Quem está me chamando? Beleza 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 Você precisa o quê? Não tem tempo pra explicar Ah, qual foi Mó trampo pra chegar aqui E o cara quer que eu volte Certo Tô bem Eu tô bem Ok Que? Ah, eu não sei o que significa isso Ah, raptaram Caraca Caraca, tem até historinha no joguinho Cara Ah Entendi Ok 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 Beleza Certo Mano Mano Negócio Negócio não é só pegar pokémons Tem que salvar Nossa Parece que foram raptados Que doideira, mano Tinha eclipser Tá Eu tô com preguiça de ler isso aqui Não, agora me diga Ahn Did your parents say Ele fica Não Dizer alguma coisa sobre eles? Rapaz, não sei, hein Não sei Tá 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 Vambora 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 Eu não quero diálogo Eu não quero ficar de papo furado aqui não Sai, sai Sai Beleza Será que eu vou voltar lá pelo menos? Nossa, os caras me trouxeram de volta Só pra isso Mano Tem até historinha Não é apenas capturar pokémons E ser Vencedor dos negócios É salvar os pais que foram raptados Que loucura Mano Se você quer ver mais disso Comenta aí Deixa o like E se tiver Um feedback interessante Eu trago mais Tranquilo? Bom, eu tô no Ness Espero que vocês tenham gostado Valeu, falou E fui